A quarentena nos proporciona momentos de loucura. Eu fiz compras desnecessárias e vou testar no dia de hoje com vocês. Você está na Semana Cremosa. Olá, amiguinhos! E aí, como é que vocês estão neste dia de hoje? Hum? Alguns meses atrás eu comprei coisas da China num aplicativo chamado Shopee. Eu decidi comprar algumas coisas que eu nem imaginei que existia pra gente testar juntos aqui, tá? As minhas compras, gente, deram um total de mais ou menos R$350. Até Tamaguchi eu comprei. E eu estava esperando o último produtinho chegar pra gravar esse vídeo. Gente, é o seguinte. Eu não fui taxada. Uns produtos chegaram mais rápido, outros demoraram mais. Inclusive, o que eu mais esperei demorou dois meses pra chegar. Mas fora isso, os outros demorou mais ou menos um mês. Nem tudo que está aqui é diferente. Nem tudo que está aqui eu nunca vi na minha vida. Foi mais por curiosidade mesmo. Vamos começar com essa utilidade de cozinha, ó. Que é um cortador de banana, salsicha. Olha, que você coloca aqui o negócio no meio. E fatia. Olha lá como você vai usar esse produto, viu? O marido te traiu? Larga ele. Não vai comprar arma, não. Peguei aqui, ó. Tem a banana também. Vamos testar. Ô! Ai, meu Deus. Voou tudo. Jamile, socorro. Que coisa? Eu derru... Eu derrubei tudo. O que é isso? O povo é melhor. Ai, é prático. Se você tiver um estileto, você já pode usar como petisco, né? Pra comer. Aqui vem dizendo que é um cortador de aço inoxidável. Foi R$25,99. Próximo produto tá aqui. E foi uma escovinha, que na verdade é uma pá, de tirar pelo de gato da sua roupa. Escova de limpeza portátil reutilizável. Pra você varrer bancada, se caiu sal na mesa, pelo de gato, fiapos na roupa. Custou R$14,97, tá? Eu tô usando muito isso aqui pra tirar os pucumã que fica na camisa, poeira de cima da penteadeira, essas coisas. Normalmente, a gente vê vendendo nas lojas somente o rolinho de tirar o pelo do animal. Mas aqui é mil e uma utilidades. Esse produto todo mundo sabe o que é, mas eu comprei porque eu gravo vídeos e a gente tem que ter sempre cílios postiços novos, né? A caixinha veio toda amassada, velho. Fiquei chateadíssima com isso. São 10 pares, então no total tem 20 aqui. Custou R$24,78 as duas caixas. É uma maquiagem verde, azul. Dos últimos vídeos do canal, eu estava usando esses cílios. Gente, cílios é aquela coisa, né? Nunca é demais. É imprescindível na vida de maquiador, de quem grava vídeos. E dois pacotes por R$25,00 tá muito bom. O próximo produto que eu comprei foi o quê? Um picador de batatas em lâmina para corte de batata frita, ó. Tchass! Agora sim, esse produto eu acho que tem aqui no Brasil, né? Nessas lojinhas de variedade. Custou R$14,01. Tchass! Vamos testar esse bagulho aqui. Nem tirei a casca nem nada, viu? A jambile vai quebrar. Ai, não vai não. Tá? Nossa, velho. Ó pra aqui. Quebrou mil pedaços. Que bosta, meu. Reprovadíssimo. Não gostei. Ai, eu achei isso aqui perigoso. Não. Esse produto aqui, meus amigos, nunca vi nada igual, sério. Vocês estão vendo aqui uma rodinha com uma girafinha? Você nem imagina pra que serve. Simplesmente é um tapete aquecedor de copos USB. Tá lá no seu notebook, com sua xícara de café do lado. O copo esfria, não é mesmo? O aquecedor de copos. Organizações, tá vazara. Esse produto custou R$14,48. Bora testar. Tô aqui na frente do meu notebook pra testar este aparelho agora. Vou colocar só um copo de água, gente. Sem nada. Pra testar mesmo, viu? Não vou fazer chá, nem café, não. Encaixa aqui no USB, ó. Coloca ele aqui. Ô, Jamile, na moral. Pega um copo de água e bome, na moral. Deixa eu tocar aqui. Será que ele esquenta? Ai, meu Deus. Tô com medo. Como é que faz pra saber se isso aqui tá ligado ou não, gente? Vem aqui, Jamile. Bote a mão aqui. Vê se tá esquentando. Vê se tá esquentando aí. Tá esquentando? Bem, tá bem coelhinho. Aí coloca o copo aqui, ó. É, tá dando uma esquentadinha. Ele tem uma placa aqui no fundo, ó. Passaram-se 10 minutos e sim, a placa esquenta. Mas não o suficiente pra poder deixar nada morno. E nem permanecer quente o copo. Olha, eu tô tocando aqui, gente. Tá bem quente. Mas eu acho que não vai fazer diferença, não. Enfim, reprovado também. Esse produto aqui, sério. Eu realmente não tinha o que fazer na quarentena. Coronavírus comendo no centro. E eu falei, não. Quero comprar um negócio pra futucar meu ouvido. Comprei esse bagulho aqui pra futucar a cera do ouvido. É uma pinça LED. Que já quebrou. Vem com três pinças diferentes. Esse produto, assim, tem um plástico muito vagabundo. Foi a pior compra que eu fiz. Ele custou 13 reais e 83 centavos. Agora é pra futucar a orelha isso aqui. A orelha de criança pra ver se tá com a Titi. Vem cá. Você liga aqui, ó. Vamos analisar, senhora. Já coloquei aqui em Sônia, porque Sabrina, meus amigos, só Jesus, viu? Minas, tem as veias da orelha, dá pra ver, ó? E aí, isso aqui é uma pazinha, ó. Que você puxa o lixo de dentro, ó. E vem as porcaria. Pera aí, tem alguma coisa ali. É, não é tão necessário, mas é bom pra ver se a criança tá com a Titi. Essa compra agora foi necessária. Foi muito necessária. Esse microfone de Silvio Santos aqui, meus amigos. Pensa num bagulho necessário pra você que grava vídeos. Eu tô com esse lapela da Sônia aqui porque ele tem um clipezinho, né? Mas esse aqui é muito bom pra você que gosta de cantar em aplicativo de karaokê. Pra você que gosta de aparecer nos stories querendo uma coisa diferente. Foi muito baratinho, tá? Ele vem com uma extensãozinha aqui, ó, pra você botar fone de ouvido. Pra você usar esse aparelho no iPhone, você vai ter que ter uma peça original da Apple. Que é a que eu tô usando agora aqui pra gravar. Custa R$70,00, eu acho. No site da Apple tá entregando com frete grátis. Só pega se for com esse. No caso esse da Sony, eu precisaria de outra extensão. Reconhecimento de microfone e fone. E esse daqui não. Apenas com aquela peça branquinha já funciona. E como eu falei, a parte boa é que ele já vem com adaptador pra fone de ouvido. Pra não atrapalhar nas gravações. Quanto é que foi, Shakira? Esse ser humaninho aqui custou R$17,17. Não demorou pra chegar não, tá? E ele é a coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Que miniatura de criança. Eu já cheguei a botar ali no meio dos meus peitos pra gravar vídeo. Só que esse daqui eu acho mais prático. Fora que o fio dele é bem grande, ó. Dá pra você ficar longe da câmera. Enfim, só sucesso. Outra compra necessária. Essa vai pra você que tá namorando, que tá casada, que a relação tá esfriando. Mulher, pelo amor de Deus, não perca tempo. Compre essa linda lâmpada que troca de cor. Sério, eu cansei de mostrar isso aqui nos meus stories. Até porque é muito válido lembrar que ela também trabalha na cromoterapia. Vocês já ouviram falar? As cores, elas ajudam você a dormir melhor, a estudar mais, a ficar mais sexy, a ter mais adrenalina. Vem a lâmpada simples e ela toca música, tá? Bluetooth. Ou seja, você bota no seu quarto, vai virar um cabaré. Bota na luz vermelha. Ela vem com controle onde você escolhe as cores e se quer que ela pisque ou não. É, porque ela pode piscar, fica parecendo uma boate. Alguns pontos. Ela não é tão forte, tá? Se você tá achando que vai iluminar uma sala, não vai. O ambiente tem que tá bastante escuro pra as cores ficarem em evidência. Pode colocar no seu banheiro, fazer o seu cocô ouvindo um som. Como eu falei pra vocês, aqui é uma caixa de som. Eu comprei esse adaptador pra enroscar aqui nela, ó, e colocar em algum lugar na lateral da cama pra virar de abajur também. Porque ela não é só colorida, tá? Tem a parte branca. Bom, no Mercado Livre, essa lâmpada tá custando 60 reais. E na Shopee, ela custa 41 com 45, já com frete. Eu tinha comprado uma no Mercado Livre porque esqueci que tinha comprado no aplicativo. Agora eu tô com duas. E assim, gente, é maravilhosa. Eu recomendo. Vou colocar no banheiro porque é pequeno. Olha. Pronto, se você quiser verde, você aperta aqui. Opa! Dá até pra fazer um tutorial com a luz diferente pra saber como é que fica o resultado final. Porque altera as cores, né? Gente, isso aqui é maravilhoso pra você dançar pro seu namorado ou namorada. Se você botar a opção Strobe, ela fica piscando sozinha, ó. Mudando de cor. Só o branco, você aperta o W, né, que é white. O bom é que você não precisa ficar levantando toda hora pra apagar a luz, ó. Só é vinho off aqui, ó, no mesmo controle. Que delícia, bebê! Você vai conectar a lâmpada. Vem no Spotify. Isso aqui é um banheiro ou um cabaré? Porque se for um cabaré, eu fico. Comprei mais o quê? Adivinha. Calculadora. Só que essa calculadora é especial. Porque ela liga na luz solar. Ela não tem bateria, né? Não tem pilha. Tem que colocar ela no sol pra poder utilizar. Tá chovendo. Como é que a gente faz? Essa calculadora custou R$ 21,73. Será que ela funciona com a luz LED da minha ring light? Eu tô passada, gente. O tempo tá nublado. E a calculadora está funcionando normalmente. Olha. Achei útil. E se não tiver o sol, ela fica desligada. Falando em terapia e nessas coisas que nos proporcionam bem-estar, eu comprei esse purificador de ar. Você abre ele, pinga gotas de óleo essencial. Gosto muito do de lavanda, tá? Enche de água e liga. A parte ruim é que só funciona no carregador. E como eu uso o iPhone, fica muito ruim. Eu tenho que tá caçando o carregador de Android pra ligar ele. Maravilhoso. Ele muda de cor, né? Ele fica colorido. Isso aqui é tipo uma lanterna. Fica muito show de bola na cômoda, assim, do lado de sua cama. Esse produto foi o primeiro que chegou. E ele custou R$ 48,31. E é um umidificador com sete cores de luz LED. Abre rapidinho. Enche. Já tá até com cheirinho do óleo essencial. Não vou colocar mais, não. Aí vocês vão me perguntar. Não veio com o carregador dele, não? Veio. Mas onde é que tá, não sabemos. Pronto. Daí você só liga aqui. No escuro fica melhor. Isso aqui é uma maravilha. Se você acalma, dorme bem. Agora eu vou falar de uma comprinha que eu me iludi real. Pense na ilusão. Foi isso aqui, ó. Eu achei que vinha um kit com cinco, minha filha. Quando chegou veio um. R$ 11,11. Isso aqui é pra você cozinhar seu ovo. Por exemplo, você quer fazer um ovo cozido temperado. Você mistura. Coloca cebolinha, as coisas. Coloca aqui dentro. E aí joga na panela fervendo. É um silicone caçador de ovos. Mas basicamente é pra você fazer ovos temperados cozidos, sabe? Pra sair da mesmice. Agora me diga, o que é que eu vou fazer com um negócio desse? Vou cozinhar de um em um. A próxima comprinha foi um acessório pra celular de lente. Esse daqui. A caixinha veio bastante zoada, mas as lentes vieram intactas. E isso aqui, gente, é um clipezinho que você bota na câmera do seu celular pra obter novos ângulos, né? Por exemplo, a olho de peixe, a lente macro. Todos esses acessórios são muito bons pra quem tá começando a gravar vídeos. Principalmente quem grava vídeo com celular, sabe? Aqui no Brasil é muito caro. O pessoal compra pra revender e mete a facada. Agora o da China tá bem baratinho, ó. Esse daqui custou R$18,84. Um kit com duas lentes. Vem a wide e a macro. Aí vem com a tampinha pra proteger. Esse daqui eu recomendo pra quem tem um celular de uma câmera só. Porque é pequeno, tá vendo? Você desenrosca a lente. A macro tá aqui. A wide tá aqui, que você junta com a macro. E leva pra cima e pra baixo. Colocar a menorzinha aqui pra vocês verem. Só que é uma lente GoPro, né? Ó o ângulo, olho de peixe. Muito legal também. Agora tirando. Tcharam! Agora vamos testar a macro dela no meu pezinho de sálvia. A qualidade dela, a macro, é impressionante. Ela desfoca muito bem. Mas olha isso, gente. A minha cutícula. Dá pra ver até meu passado. Pra ela pegar, tem que aproximar demais o celular. E eu não gostei disso. Com a outra, o celular um pouquinho mais afastado funciona. Porém, eu comprei outro. Que foi este kit daqui. O melhor de todos. O melhor que eu já vi. Eu já comprei um monte de kit desses. E nenhum superou o desse vendedor. Até porque eu acho que é muito difícil encontrar uma lente dessa. Normalmente, o pessoal vende por R$150, R$200. Em shopping também tem. Mas aqui no aplicativo, ele custou R$28,50. Com o frete incluído. Esse daqui eu acho essencial pra você que tem iPhone. Que normalmente vem duas câmeras, três. Ele é muito grande. Veio nessa bolsinha de couro aqui, ó. E olha o poder disso aqui, gente. Eu peguei rose gold. Até mostrei nos stories pra vocês. Que foi a compra, assim, que eu mais tava esperando. Que mais demorou pra chegar. Foram dois meses. E é uma lente absurda, né? Grande. Você desenrosca aqui, como eu falei. Essa é a olho de peixe. E essa é a macro. Pra você que quer fazer foto ou vídeo de detalhes. Porque o zoom dela é monstro. Sem dúvidas, foi a compra mais necessária que eu fiz na Shopee. Porque é um produto que valoriza demais o seu trabalho. A qualidade não altera da câmera. Agora, olha só a abertura da câmera. Quando a gente coloca a GoPro. Fica muito mais aberta, tá vendo? É perfeito pra quem quer gravar vlog. Vamos pra última comprinha. Sim, amigos. Eu comprei um Tamaguchi. O que foi isso na minha vida, gente? Um dia que eu ganhei um Tamaguchi amarelo. Eu fiquei transtornada. Isso aqui, nos anos 90. Era o iPhone dos tempos atuais. Todo mundo queria ter um Tamaguchi. Seu bichinho de estimação. Tinha uns que vinham com mais de 20 animais, né? Eu escolhi o macaquinho, o coelho. Eu nem abri. Eu nem tirei nada aqui. Porque eu queria mostrar com vocês. Meu bebê chegou. Ele custou 14 reais com 75 centavos. E isso aqui, mesmo que ele não funcione, mesmo que não fique bom, vai ser um chaveiro pra mim. Porque me dá um flashback muito gostoso da minha infância, né? Naquela época as pessoas se comunicavam mais, tinham mais afeto. Hoje ninguém para pra conversar, ninguém para pra se olhar, sabe? O mundo tá bem frio. E o Tamaguchi, ele me traz lembranças de uma infância saudável. É aquele mesmo rolê, ó. De tirar a chavinha. Ai, pegou! É um coelho. Você está bem? Ai, pode escolher outra coisa. Tem galinha, tem panda, baleia, leão. Isso aqui é o quê, gente? Um cavalo marinho. A gente tá tão acostumado a ver a imagem dos tempos atuais de celular. Que, nossa, velho. Isso aqui é pichelizado. Olha, tem até porco espinho. Não, sério. Já estamos em 2021. Ainda tem animais. Acho que vem uns 500. Meu Deus, até besouro tem. Meu bebê tá nascendo, ó, gente. Ai, que tudo! Não vai me acordar de noite, não, viu? Eu não sei mais mexer nisso, velho. Enfim, eu tô muito feliz com minhas comprinhas desnecessárias barra necessárias, né? Algumas. Espero vocês amanhã, tá? Beijos com abraço e até!